Olá, tudo bem? Aqui os meus usados durante a semana, que são o perfume Crazy Feelings, que eu usei durante a semana, o Labelle da Lancome, o Aqua da La Rive, esse maravilhosinho anjinho, esse anjo, o Dream da Ciclo, adorei, com o Body Splash, usei ontem o dia inteiro esse Body Splash, hoje, passei o dia com ele, e hidratante Kiss com Body Splash Kiss, usei hoje também, e aqui, hidratante, mate 3 em 1, da Neutrogena, o Nivea, óleos essenciais, coco e óleo monóide, o Máscara Capilar é essa 1 minuto, foi ótima, gostei muito, deixa eu usá-la nos cabelos, da Dove, creme para as mãos, Dove de coco, e os dois protetores labiais, Nivea, que eu usei esse Cereja Shine, e o original, em color, para proteger os lábios e hidratar Nivea. Então, esses foram os produtos que eu usei durante a semana, e gostei, estou gostando, teve um momento da semana que foi para esse, esse aqui em outro momento, que eu gosto muito, do La Vie Bé, esse me lembra o Dune, da Dior, lembra bastante, o Crazy Feelings, adoro o Crazy Feelings, este que lembra muito o Aqua de Dior, mas esse é muito único, Aqua La Vie, lembra o Aqua de Dior, mas tem o perfume todo dele, que adoro, Gostei muito, excelente, La Vie, sempre, nem me surpreende mais, a La Vie, estou amando, os perfumes La Vie, então, esses são os produtos que eu usei durante a semana, um beijo, obrigada por ter assistido, deixe um like para mim, se inscreva no canal, tchau!